5, 4, 3, 2, 1, vai! 60 sobre alto, curva escondida esquerda, 90 graus, não cortar, 280, curva fechada direita, gancho, subida, 100, alto, flat e longo, 120, curva esquerda 1 sobre alto, 100, abre longo, fecha curva esquerda 1 sobre alto, 300, direita 6, flat e longa, e esquerda 5, 120, 20, direita 5 longa, fecha para 4, lenta, 30, curva esquerda 90 graus, não cortar, 30, curva escondida esquerda 90 graus, não cortar, 150, 50, esquerda flat, 80, mantém a direita alto, devagar, 30, curva estreita esquerda, 3, 30, curva fechada direita, gancho, e não cortar, curva esquerda 90 graus, 50, curva direita, gancho, não cortar, 80, curva direita 90 graus, e curva esquerda, e curva esquerda, e curva esquerda, e curva esquerda, e curva esquerda 90 graus, 30, curva esquerda 1, abre, 80, alto, 30, curva esquerda, e curva esquerda, e curva esquerda, e curva esquerda, e curva esquerda, %40, auto flat, 150, pelo meio flat sobre salto, 50, esquerda 5, e direita 5, e esquerda 6 sobre alto, 80, Mantém pelo meio sobre alto, 60, estreita, direita, 4, fecha, e curva esquerda, 3, 80. Mantém a direita e curva esquerda, 2, fecha, 30, curva esquerda, gancho, 150. Mantém pelo meio sobre alto, 60, curva estreita, direita, 3, fecha, e curva fechada, direita, gancho, 80. Esquerda flete sobre alto, 200, sobre chegada, e parar. Muito bem. Tchau, tchau.